Pessoal, olha bem o que o Clebson respondeu para essa mulher que disse para ele que estava passando por necessidades, que não tinha como colocar comida dentro de casa, todo mundo desempregado, marido, genro, sabendo que os filhos, a mãe abandonou os filhos, então ela cuida dos filhos, dos netos e chegou num ponto que não tem como dar as coisas para os netos, estão passando necessidade e ela pediu ao Clebson que a socorresse, olha bem o que Clebson falou, não vou lhe prometer porque eu estou devendo, gente, você já pensado bem o que é ouvir de Clebson isso? Não vou lhe prometer porque eu estou devendo? Gente, Clebson nunca mediu sacrifícios e chegar nesse ponto, mas ele disse, se eu conseguir, eu venho trazer. Graças a Deus que alguém doou a cesta e ele foi lá para entregar essa cesta. E é que a mulher disse, três dias que o neto pediu uma bolacha para ela e a única coisa que ela podia fazer era chorar, porque não tinha como dar. Pessoal, isso é muito triste, só sabe o que é passar por uma situação dessa? É quem já passou, é quem já teve vontade de comer às vezes um pão, não tinha dinheiro para comprar um pão, é ter vontade de comer qualquer coisa e você olhar, ver o outro comer, às vezes até jogar fora e você não ter. Gente, é algo assim muito triste e ainda mais sabendo que os netos, a mãe abandonou, simplesmente teve os netos, três netos e abandona, deixa para lá, quem quiser que cuida. Então, ela disse que já tem quatro anos que ela está cuidando dos netos e sem nada, praticamente ninguém trabalhando, marido desempregado, é um bico aqui, um bico ali, quando tem um bico ali, compra às vezes no mercadinho, faz uma dívida ali, fiada para depois ela pagar, às vezes a dificuldade é pagar uns 30 reais. Mas, meu Deus, a gente é muito triste, a gente vê uma situação dessa. E a gente sabe que criança, né, criança, ele pede a comida e tal, mas acontece o seguinte, se tiver alguém para brincar com uma bola ali, ele vai lá e tal, ele não fica ali insistindo, né, porque o que pintar come, né, mas eu só sei que eu fiquei muito comovida por ver Clebson dizer essas palavras para a mulher. Se eu conseguir, eu venho trazer. E acabou que um senhor lá, do outro lado, acabou vendo essa reportagem dele, esse vídeo dele, essa posição dele, e mandou ali a cesta, no valor de 100 reais. Ele comprou e foi lá entregar. E ela falou que não pode nem falar no biscoito, na bolacha, que só de falar ela chora. A vida dela é chorar. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aí no canal do Reforma aqui, do Clebson, para a gente dar uma forcinha para ele também, porque ele está precisando, ele está passando por muitas dificuldades, muitas provações. Se você não viu lá a construção do Cosminho que ele está fazendo, está saindo, graças a Deus que, sem dinheiro para comprar a tinta para pintar a casa de Cosminho, sobrou tinta da casa de Dona Rita, ele liga para a mulher de São Paulo para saber se podia usar aquela tinta lá. Graças a Deus que a mulher de São Paulo liberou aquela tinta para usar na casa do Cosminho, mas, graças a Deus, está saindo ali a casa. Então, a gente vê que ele está trabalhando e se esforçando demais para colaborar com as pessoas e sempre brincando, sempre sorrindo. Eu queria pedir também, pessoal, para dar um apoio aí para o nosso amigo Israel, nosso amigo, né, Israel do Puro Sertão, que trabalha com a ação social também, mas está encontrando muita dificuldade para poder realizar esse trabalho, porque, às vezes, começa a dar início e, de repente, as pessoas ficam esperando, mas ele não está podendo contar com as pessoas do outro lado, porque está, sim, com muita dificuldade. Ele quer trabalhar, ele quer fazer, mas só vai poder realizar alguma coisa com a ajuda de vocês que estão do outro lado da tela. Então, dê uma passadinha no canal do Israel Puro Sertão que vocês vão ver lá o trabalho que ele realiza, porque assim fica mais fácil de vocês dar um apoio. Vamos orar, pessoal, mas vamos colaborar também no financeiro, porque isso ajuda muito, porque ajuda ele também no desenvolvimento, porque também precisa do financeiro para poder se manter também. Então, vamos dar uma forcinha aí para esse pessoal que quer trabalhar, que quer ajudar, que quer socorrer, mas como é que isso ocorre se não tem condição? E a condição, quem pode dar é vocês que estão aí do outro lado. Então, pessoal, vamos apoiar esse povo aí, porque tem muita gente sofrendo e eles, com tanto desejo de fazer alguma coisa, também estão aí de mãos atadas. Gente, o que nós podemos fazer para ajudar esses meninos aí? O quê? Pense bem, o que você pode fazer? Você não tem que doar milhões? É qualquer coisa que você fizer, né? Então, já está colaborando. Se colabora com cinco, com dez, quem puder colaborar com mais, quem colabora, não existe quantidade, existe amor. Quando a gente coloca amor na situação, gente, a coisa funciona, porque se um doa daqui, o outro doa de lá um pouquinho, então, já faz a diferença. Então, vamos aí nos unir, fazer como mão amiga, né, pessoal? Mão amiga é que, né, faz o bem sem olhar a quem. É tudo que eu posso pedir para vocês, né? E, olha, mais uma vez, eu estou, assim, muito sensibilizada com a situação do Clebson, daquilo que ele está fazendo. E estou, assim, pedindo a vocês que, além de oração, porque tem aqueles momentos, né, que a pessoa passa por dificuldades, são muitas provas, né, porque a gente sabe que a gente é provado. Eu vou dizer que nós somos provados, porque tem época que a coisa fica muito estranha. Porque o que eu estou falando para eles, eu não estou nem falando de mim, estou falando deles aí, mas eu gostaria também muito de poder, né, desenvolver o meu canal também, para que eu pudesse fazer alguma coisa para alguém. E, no entanto, estou de pés e mãos atadas. E eu só posso contar com vocês também para me dar um apoio, deixando like, joinha, se inscrever no canal, compartilhar, ver os vídeos, assistir as propagandas. Pessoal, a gente trabalha. Embora tem gente que ache que não trabalha, a gente trabalha. Porque cada vez que eu venho aqui e que dou uma força para um canal, então, eu estou trabalhando, estou ajudando lá, porque tem gente que está precisando de levar água, gente, água. Tem gente que não tem água dentro de casa, está passando dificuldade com água. Tem gente que está precisando do mantimento. Tem gente que está precisando de cobrir a casa, que está morando no ar, né, sem cobertura, tem que procurar um cantinho para esconder. Pessoal, vamos passar lá para ver. Vamos lá para vocês verem como é que está funcionando as coisas. Brasil Feliz. São pessoas que querem trabalhar, que têm disposição, se doam para poder ajudar e, de repente, precisa da colaboração de vocês. Vamos dar as mãos, pessoal. Vamos ajudar esse povo aí, esse povo que quer trabalhar e esse povo também que precisa de ajuda. É o meu conteúdo de hoje, um conteúdo bem sofrido, porque, na verdade, a gente vê a dor que o pessoal está passando. A gente vê o Clebson sorrindo, mas a gente sabe que são muitas provas, muitas lutas. Mas até aqui, Deus tem abençoado, Deus tem dado sustento através de vocês. Então, pessoal, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até. Tchau. Tchau.